É, 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 é... Cadê a Nainda? Cadê a Nainda? Cadê? Cadê? Aê! Eita, ué, que blusa bonita! Oi, Sissi! É o vermelho Ferrari, né? É. Olha que coisa mais linda! Você tá feliz? Tô! Com a pele brilhante, é outra pessoa, não é? Lá vai, dá até o sério que ele vai dizer. Não, escovou os dentes, ó, tomou o banho, vejam só, lavou o cabelo, é outra mulher, né? Aí você começou a se cuidar mais. Ah, olha, mas que parceiro. É, é verdade. Você, não é, tomar banho, só tomar um banho. Ah, é? Ai, que sacanagem. Não, sacanagem é bom, é saúde. Não, claro que não, gente, que é isso. Ei, não, banho é... Sempre fui extremamente vaidosa, Siqueira. Sim, minha filha, mas faltava um banhozinho, né? Sempre. Um banhozinho por dia, não é? Não é uma depilaçãozinha, não é? Não é verdade, você viu? Siqueira, meu pai tá assistindo, Siqueira. Um beijo pro pai, como é o nome do seu pai? José Amorim. José Amorim, um beijo. O nome da mãe? Maria Sônia. Maria Sônia! E aí, a gente assiste falando essas coisas, eu fico morrendo de vergonha. Ai, olha que humilde, olha que vergonha. Ei, como é que é? Ele não sabe não aquela coisa. Deixa pra lá, vamos lá. Fiquem com ela, o sorriso mais bonito da TV brasileira. Obrigada, Siqueira. A âncora mais respeitada da atualidade do jornalismo. Uau. É verdade, é verdade, você sabe disso. Obrigada, Siqueira. Toda a competência de Nayana Mourinho. A todos, meu, muito obrigado. Muito obrigado a todos no YouTube.